Eu sou o índio famoso Eu sou o moro de chava Sou o favor do valente Qual eu quero ser Quem vai me derrubar? Qual eu quero ser Quem vai me derrubar? Eu sou o índio famoso Sou o cacique da banda de lá Eu sou o índio famoso Sou o cacique da banda de lá Defendendo minha zaba Meu corpo, minha gente Defendendo minha zaba Meu corpo, minha gente Eu sou o moro de chava Sou o favor do valente Eu sou o moro de chava Sou o favor do valente Qual eu quero ser Quem vai me derrubar? Qual eu quero ser Quem vai me derrubar? Eu sou o índio famoso Sou o cacique da banda de lá Eu sou o índio famoso Sou o cacique da banda de lá Defendendo minha zaba Meu corpo, minha gente Defendendo minha zaba Meu corpo, minha gente Eu sou o moro de chava Sou o caboclo valente Eu sou o moro de chava Sou o caboclo valente Qual eu quero ser Quem vai me derrubar? Qual eu quero ser Quem vai me derrubar? Eu sou o índio famoso Sou o cacique da banda de lá Eu sou o índio famoso Sou o cacique da banda de lá Eu sou o índio famoso Sou o cacique da banda de lá Eu sou o índio famoso Sou o cacique da banda de lá Eu sou o índio famoso Sou o cacique da banda de lá Eu sou o índio famoso Cacique da banda de lá Entra na roda pra voçar dancênica O céu é crente, não pode parar Entra na roda pra voçar dancênica Entra na roda do salva também, me desculpe Com bateria, nunca se derrubar Entra na roda do salva também, me desculpe Com bateria, nunca se derrubar Entra na roda pra voçar dancênica O céu é crente, não pode parar Entra na roda pra voçar dancênica O céu é crente, não pode parar O céu é crente, não pode parar Entra na roda pra voçar dancênica Entra na roda do salva também, me desculpe Com bateria, nunca se derrubar Entra na roda do salva também, me desculpe O céu é crente, não pode parar Agora o rei sou eu, foi pra mim que você se arrepender Agora o rei sou eu, foi pra mim que você se arrepender Eu vou lhe voltar, mulher, como foi que tudo aconteceu Foi o beijo que eu dei e me demorei a ir pra descer Abraço seu beijo, amor, palavras meu Deus se escreveu Uma estrela caindo no norte, pedi a Deus pra ter sorte E o amor pra você, uma terra muda glória, uma terra muda glória Lá, uma terra muda glória, uma terra muda glória Lá, uma terra muda glória, é mais um bem Agora o rei sou eu Foi pra mim que você se arrepender Agora o rei sou eu, foi pra mim que você se arrepender Eu vou lhe voltar, mulher, como foi que tudo aconteceu Foi o beijo que eu dei e me demorei a ir pra descer Abraço seu beijo, abraço seu beijo, amor, palavras meu Deus se escreveu Uma estrela caindo no norte, pedi a Deus pra ter sorte e o louco a dor nasceu Vossa terra muda glóriaierte O vida da glória voltia a Deus pra ter sorte e o louco a dor nasceu O melhor Doom da glória Slide 13 Aplo telha caindo no norte, pedi a Deus pra ter sorte e o roman Já nós vamos ver como foi que tudo parishionabe A CIDADE NO BRASIL 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 BATES A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei esquecer o juramento Que seria eterno o nosso amor Se pensas que vou me perdoar Não vou, não vou, não vou Preciso esfriar minha cabeça Quero esquecer o que passou Se parar, você foi uma joia Agora é tarde, tudo acabou Se parar, você foi uma joia Agora é tarde, tudo acabou Quero esquecer a vida Daí na avenida, alegra essa mar Tenho um coração contente É um coração feliz Vivo sempre a total Tenho um coração contente Eu agora sou feliz Vivo sempre a cantar Lá, 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 Música 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 Música